E tá começando mais um A Casa é Sua e hoje o nosso bate-papo é com a doutora Suelen Melão, cirurgiã plástica, um dos nomes mais requisitados aqui em Três Lagoas e região para deixar o quê? A mulher, o homem, ainda mais bonito, né? Ainda com a autoestima lá em cima. Doutora, é um imenso prazer receber a senhora aqui nos nossos estúdios. Seja muito bem-vinda. O prazer é todo meu estar aqui falando de um tema que eu gosto tanto, que é a cirurgia plástica. Olha só, a senhora, eu e muita gente que nos acompanha de casa. Doutora, já tem quanto tempo que a senhora eleva a autoestima, principalmente das mulheres, eu acho, né? Eu acredito que a senhora atende homens também, mas principalmente das mulheres. Sim, com cirurgia plástica, especificamente há oito anos. Oito anos. Oito anos nessa área de melhorar a autoestima. Olha que bacana. E a senhora começou com qual procedimento? Olha, a cirurgia plástica, ela tem tanto a parte estética quanto a parte reconstrutora, né? No caso, eu mexo mais com a parte estética. E as cirurgias que a gente mais faz são as cirurgias de contorno corporal, que seria lipoaspiração, né? Também mamas, né? Cirurgia de prótese, de mastopexia, abdominoplastia, cirurgia das pálpebras, né? Cirurgia de face. Essas são as que a gente mais faz no nosso dia a dia. Certo. Qual que é a queridinha mais procurada pelas mulheres? Pelas mulheres, a prótese de mama. Mama. É, é a que é mais procurada hoje em dia. Pode estar ou não associada à mastopexia, que seria quando as mamas já estão mais caídas e ainda, além da prótese, teria que levantar as mamas, né? Mas é a prótese de mama. E com o advento da prótese de recuperação rápida, muitas mulheres que antigamente tinham, que não faziam a cirurgia pelo tempo de recuperação, hoje em dia, com essa evolução, já possibilita a mulher a fazer e voltar as suas atividades mais rápido. Olha isso, gente. Olha, eu sei que cirurgia plástica é um assunto que a gente pode ficar aqui conversando muito tempo. Tem muita coisa pra fazer. Uns gostam, outros têm medo. E falando de medo, a paciente, né, quando chega lá no seu consultório, ela chega com mais vontade, tipo assim, doutora, eu preciso, eu quero mudar, ou ela chega com aquele medo também? Hoje em dia, com o advento da internet, as pacientes, elas já chegam pra nós bem informadas. Elas já sabem muito sobre a cirurgia que ela deseja fazer. E aí, a gente acaba, elas já passaram mais essa fase de medo, é claro que existe também, mas elas já venceram mais esse medo e iniciaram sua jornada, que é a consulta, em que a gente vai sentar, alinhar a expectativa dela ao que a gente realmente pode ajudar, né, e melhorar. Mas essa paciente, ela tá ali e a gente já consegue tirar mais esse medo, desmistificar muitas coisas que ainda elas têm como receio, mas elas já venceram a grande parte do medo. Já chega pronta, né, doutora? Quero isso. Como que faz? Quando a gente começa? É isso aí. E, ô, doutora, ó, existe uma idade máxima pra gente fazer algum tipo de cirurgia plástica? Hoje em dia, não. Hoje em dia, o que mais a gente tem que levar em consideração é as condições de saúde dessa paciente. Porque, às vezes, a paciente tem 80 anos e deseja fazer uma pálpebra pra ajudar ela a enxergar, ver melhor. E, se ela tem condição boa de saúde, se o médico, o cardiologista liberou, não tem por que não fazer. Hoje em dia, a nossa saúde tá mais cuidada. Então, assim, não é em relação realmente ao fator idade. É claro que a idade, pra alguns tipos de cirurgia, vai ser, vai ter um risco maior. Às vezes, não vale o risco, né, pelo benefício da cirurgia. Mas não existe limitante de idade. Certo. A mama, por exemplo, que é uma das mais queridinhas, a mais requisitada. O que a senhora fala sobre a idade? Tem gente que queira aumentar. Quando a gente fala em mama, tem muita coisa, né? Quer aumentar, quer erguer, quer diminuir. Existe uma idade? Não. Assim, a gente inicia, por exemplo, mulheres, meninas, né, que tem as mamas muito grandes. Então, a partir dos 15 anos, ali, quando já existe a formação completa da mama, já pode-se pensar em fazer, no caso, uma momoplastia redutora, às vezes, colocar uma prótese. Claro que com o sentimento dos pais, né, tudo. Mas, e não existe essa idade também limite superior. Então, é claro que uma mulher, às vezes, de mais idade, ela não vai querer pôr prótese, né? Mas, não existe um limite específico, não. Certo, doutora. E, aqui, agora, eu queria entrar na lipoaspiração e abdominoplastia. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho de cada uma delas. A lipoaspiração, ela serve para a gente melhorar o contorno corporal da pessoa. E, muitas vezes, se existe uma certa flacidez de pele, tem que se associar, às vezes, à retirada de pele, que seria uma abdominoplastia. Na grande maioria dos casos, nós fazemos as duas associadas, abdômen com lipoaspiração. Mas, se, no caso, a mulher não tem excesso de pele, é só lipoaspiração. A gente pode fazer com tecnologias de retração de pele, pode fazer a tão sonhada lipoescultura, em que a gente retira a gordura de um lugar e coloca no bumbum ou enxerta em algum outro lugar, né? Então, são coisas separadas, mas que podem ser associadas também. Que legal, doutora, que bacana. E, agora, é assim, né? Pesquisando, olhando também o cenário hoje, a cirurgia íntima, ela é um assunto que está bem falado, né? Não só em Três Lagos, mas mundialmente. Como que está essa procura? Olha, cada vez mais. Até saiu uma reportagem esses dias na BBC, falando que é uma das cirurgias que mais aumentou. Então, com o passar do tempo, o que está acontecendo é uma desmistificação dessa cirurgia. Então, a mulher, ela está procurando mais, né? Ela está se abrindo mais ao... Algo que incomoda ela, que antigamente seria um tabu de falar. Então, realmente, tem uma procura maior no consultório. A gente está vendo esse aumento. E isso é bom, né? Porque vai deixar a mulher mais confiante, né? Às vezes, algo que incomoda ela. Às vezes, não coloca um biquíni. Às vezes, a própria roupa aperta e machuca. Então, assim, a gente pode melhorar muito nesse sentido da cirurgia íntima. Tá certo, doutora. Em relação aos homens, né? O que os homens têm procurado hoje? O que a gente mais faz no sexo masculino seria a cirurgia da pálpebra, né? É uma cirurgia que, realmente, com o passar do tempo, ajuda, né? Para enxergar melhor. Às vezes, não tem um problema oftalmológico, mas o excesso de pele faz com que fique um borramento na visão. Então, essa cirurgia é, digamos assim, em primeiro lugar. Depois, tem a ginecomastia, que seria o aumento das mamas no sexo masculino. E a lipoaspiração. Muitos homens procuram lipoaspiração também. Que bacana, gente. Fico muito feliz. Eu sempre falo, quando a gente vem falar de saúde, de estética, eu fico muito feliz que os homens têm se cuidado melhor. Tem ou não tem, doutora? Tem, com certeza. E não é só a parte cirúrgica também. Nós temos procedimentos como botox, preenchimento, que cada vez tem aumentado também nesse público masculino. A gente faz com uma certa frequência e cada vez mais. Agora, desse mundo de cirurgia, né? O que eu sempre gosto pra gente só encerrar são as cicatrizes. Porque, antigamente, eu não sei se é... Não sei assim, é que a tecnologia hoje ajuda bastante, né? Mas a cicatriz antes, ela aparecia muito mais. E hoje, parece que a pessoa não fez absolutamente nada. A cicatriz, ela existe, né? Então, ela vai ficar. Só que, hoje em dia, nós disponibilizamos de tipos específicos de linhas de sutura. Então, tensão. A gente tem várias coisas que a gente usa pra diminuir e ficar com uma cicatriz mais harmônica, digamos, né? Claro que tem os fatores genéticos que também influenciam, como cicatriz hipertrófica, queloide, que depende do paciente. Sim. Mas, tudo que a gente pode e de tecnologia, a gente faz uso pra diminuir e ficar com a cicatriz mais imperceptível possível. Perfeito, doutora. Eu queria ficar aqui conversando muito mais, mas o nosso tempo é curto. Eu quero agradecer pela sua presença, né? Aqui em nossos estúdios. E fico aberto aqui pra considerações finais. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui falando de um tema que tanta gente gosta e deseja e almeja, né? Em algum momento da sua vida. É importante que esse paciente, às vezes, que tem medo, que tem algum receio ainda de cirurgia plástica, procure um profissional competente, né? Veja se os locais, quem vai fazer o procedimento é um local seguro, né? Tem que passar por vários exames, várias coisas antes pra a gente poder fazer esse procedimento da forma mais segura possível. E almejar, né? Conseguir com que atinja o objetivo de proporcionar a melhora da autoestima e a melhor versão que a gente pode conseguir. É verdade, doutora. Muito obrigada. Fico muito feliz da senhora aqui com a gente.